Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a assinatura de ordem de serviço para a construção da ponte sobre a lagoa de Maruí em Laguna Santa Catarina com a presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe. Música Dando início à cerimônia, assistiremos neste momento a um vídeo institucional. Música Uma das obras mais importantes do governo federal está sendo realizada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A duplicação e modernização de cerca de 350 quilômetros da rodovia BR-101 Sul. Um verdadeiro marco para o desenvolvimento da região que beneficiará diretamente 25 municípios. Música Localizado no município de Laguna, em meio a um cenário de natureza exuberante e repleto de lagoas e rios, O projeto de construção de uma obra de arte especial promete se tornar o símbolo máximo de todo esse empreendimento. A ponte de Laguna, com 2,8 quilômetros de extensão sobre a lagoa de Maruí, ligando os bairros de Bananal e Cabeçudas. O projeto incluirá o uso de tecnologias inovadoras para a industrialização do processo construtivo, Uma logística cuidadosamente planejada e um rigoroso controle da operação, De forma a minimizar o impacto sobre a fauna, a flora, o patrimônio arqueológico e os recursos hídricos deste paraíso ecológico. O canteiro de obras contará com modernas instalações para processamento do aço e produção de peças pré-moldadas, Que representarão cerca de 75% do concreto estrutural a ser aplicado em toda a obra. Também haverá uma instalação especial para tratamento primário de todo o material escavado e removido na execução das fundações. A ponte terá plataforma de 25,30 metros de largura, pista dupla, com duas faixas de rolamento e acostamento cada uma. Serão 52 vãos bi-apoiados e 400 metros em ponte estalhada. A estrutura será em caixão perdido, dando um aspecto leve e bem acabado à obra. As fundações do trecho estalhado serão executadas com 22 estacas metálicas com profundidade média de 45 metros. Seus dois mastros terão 50 metros de altura. O trecho convencional terá 51 apoios com duas estacas cada. A obra começa com a execução da fundação. Primeiramente, a camisa metálica será cravada no maciço rochoso do fundo da lagoa. O solo será removido integralmente no interior da estaca com um equipamento especial que garantirá a estenquidade do processo, para depois ser transportado à instalação de tratamento do canteiro. Concluída a escavação, serão aplicados o aço estrutural e, posteriormente, o concreto de preenchimento, totalmente isolados do meio pela camisa metálica. Sobre a fundação, serão moldados em loco a mesoestrutura e os mastros. Todo esse processo artesanal corresponderá a 25% de todo o concreto utilizado na ponte e será executado com procedimentos e equipamentos que visam a máxima redução de qualquer impacto ambiental. Para finalizar, a superestrutura será 100% montada com as peças produzidas no canteiro, transportadas ao local da obra em embarcações especiais e aplicadas através de um processo mecanizado conhecido como balanço sucessivo em aduelas pré-moldadas. O impulso ao turismo, ao comércio com o Mercosul e ao transporte multimodal proporcionados pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Neste momento, convidamos o prefeito de Laguna, Sr. Célio Antônio, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, governador Raimundo Colombo, ministra Ideli Salvat, ministro Paulo Sérgio, vice-governador Eduardo Moreira, senador Luiz Henrique, senador Cacildo Maldânia. Em seus nomes, cumprimentar a todos que estão aqui representando deputados federais e estaduais, lideranças secretárias municipais e estaduais, todos aqueles de população em geral. Presidenta Dilma, seja muito bem-vinda à cidade de Laguna em Santa Catarina. É um orgulho para o povo lagunense tê-la, mesmo que em poucas horas em nosso convívio. A cidade de Laguna é uma cidade do patrimônio histórico nacional e, por sua história, nunca deixará de ser o porto mais avançado do país, pois foi daqui que se constituiu o crescimento e a ocupação das terras mais ao sul do Brasil. Em nosso brasão está cravada a expressão Ad Meridium Brazilian Dutti. Legado do bandeirante vicentista Domingos de Brito Peixoto, fundador da cidade que, em busca de desenvolvimento do Brasil colônia, desbravou essas terras. Entre nosso orgulho é ter nascido aqui Ana Maria de Jesus Ribeiro, a heroína Anitta Garibaldi, de Dois Mundos, que recentemente, V. Exª, através da Lei nº 12.615, de 30 de abril de 2012, escreveu o nome de Anitta Garibaldi nos livros dos heróis da pátria. Presidente Dilma. Em 1839, tínhamos aqui uma jovem idealista e que já lutava por seus ideais republicanos de liberdade e igualdade. Participou da proclamação da República em Laguna, República Juliana Catarinense, vários são os nomes. O mesmo ideal de jovens que lutavam em 1964. Anitta entregou a vida por esse ideal. Nesse interim, me permita dizer a V. Exª, que é a hora da verdade para mantermos vivos os idealistas que lutaram por liberdade no Brasil. Estamos em outro momento. O país mudou, o país acelerou o crescimento e o governo federal conseguiu sua política econômica e social incluir milhões de brasileiros. V. Exª teve a capacidade de criar o maior instrumento de desenvolvimento do país, o programa de aceleração do crescimento. E não podemos esquecer o fato, como o ex-presidente Lula dizia, com todo respeito, a Dilma é a mãe do PAC. O governo federal, através do PAC, traz, neste momento, o governador Raul Mindo Colombo, uma das obras mais emblemáticas para Santa Catarina. A ponte da Cabiçuda, a ponte do Canal da Larejeiras, ou, quem sabe, presidenta Dilma, a ponte Anitta Garibaldi. É um pedido nosso. Que solucionará o maior problema, o maior gargalo da BR-101 Sul e desbravará o desenvolvimento do Sul do Estado. É uma obra em arquitetura moderna, integrada à Lagoa Santo Antônio dos Anjos da Laguna, que é marco da engenharia do país, ministro Paulo Sérgio. E, por certo, tenho certeza, ela será fonte de estudos para as novas gerações de engenheiros e arquitetos do Brasil. É uma obra que representará um novo marco na história de Laguna e o povo da Laguna sente o momento de oportunidades que a ponte representa, como bem relatou o empresário Samir, presidente da Associação Comercial. É uma ferramenta para o turismo, para instalações de novas indústrias, para novas obras do Porto da Laguna, e, quem sabe, transformar aqui uma base de apoio do pré-sal, da Petrobras. É um sonho, é um momento que tem um sonho que tem que sonhar coletivamente. Ministro Ideli Salvat, teremos aqui aproximadamente 1.500 novos postos de trabalho. Outras 20 empresas prestadoras de serviço e a empresa Camargo Correia, que, por seu conceito no Brasil, conseguirá, em tempo recorde, terminar essa obra, e que é um particular desejo, e eu tenho certeza, que é o compromisso da empresa. Presidente Adimo, o governo municipal de Laguna sempre estará integrado e continuará a desenvolver as parcerias importantes para transformar o Brasil em um país rico e sem pobreza. Agradeço, em nome do povo de Laguna, tão importante visita à nossa cidade de V. Exª. Agradeço as obras do PAC em andamento, de saneamento e o futuro PAC das cidades históricas, aqui na terra de Anitta Garibaldi, pois fazem parte desse novo alento de prosperidade em nossa amada Laguna e com desenvolvimento sustentável. Tenho certeza, governador Raimundo Colombo, que nossas lideranças políticas e empresariais e o povo de Santa Catarina saberão reconhecer esses gestos do governo federal e da presidenta Dilma Rousseff. Por fim, muito obrigado mesmo, presidenta Dilma, em nome do povo da Laguna. Boa tarde e obrigado a todos. Ouviremos as palavras do ministro do Transportes, Paulo Sérgio Passos. Presidenta Dilma Rousseff, governador Raimundo Colombo, senadora Ideli Salvat, senador Luiz Henrique, senador Calcildo Maldane, vice-governador Eduardo Moreira, prefeito Célio, meu caro general Jorge Ernesto Frasch, diretor-geral do DENIT, meus amigos. Hoje é um dia de grata satisfação para o Ministério dos Transportes e para todos nós que integramos o governo da presidenta Dilma. E digo isso porque o governo da presidenta Dilma Rousseff leva adiante um vasto programa de investimentos em infraestrutura de transportes em todo o país. E aqui, o Estado de Santa Catarina é palco privilegiado desse programa de investimento que nós levamos adiante. Os senhores têm clara consciência disso pelas obras que hoje fazemos, já em estágio avançado, de duplicação da BR-101 nesse Estado, que se interconectando com a duplicação da BR-101 no Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, forma um grande corredor, um corredor de transportes transformador para esse Estado. E, naturalmente, os catarinenses nos perguntavam, ora, nós estamos avançando na duplicação e a ponte do Canal de Laranjeiras e a ponte da Lagoa do Imaruí. Nós, hoje, estamos aqui para dizer que, por der terminação da nossa presidenta, vamos começar a construção dessa ponte. A população de Laguna, os catarinenses, vão ter aqui, e conforme exibido nesse filme que foi apresentado há pouco, uma ponte de 2,8 quilômetros, uma das mais modernas pontes construídas no Brasil, possivelmente, a terceira maior ponte rodoviária construída pelo governo federal e que, mais do que isso, brindará a esta cidade que tem imenso valor histórico com um verdadeiro cartão postal tal a beleza desta obra de arte, dessa ponte que nós vamos construir. Nós temos certeza de que, a partir da construção da ponte sobre o Canal de Laranjeiras, nós vamos assegurar que o tráfego que se dá pela BR-101 se fará sem os congestionamentos que os senhores hoje ainda assistem, que causam desconforto. E tenha certeza, Presidenta, a senhora presente aqui nesse ato estará, está, nesse momento, dando a assinatura do seu governo para mais uma grande obra que beneficia o Estado de Santa Catarina. Nós queremos que os nossos parceiros, construtores, responsáveis pela execução dessa obra, tenham o empenho em relação a ela e que esse empenho tenha a dimensão da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa firmeza. Trabalhem para valer, para que nós possamos avançar na construção dessa ponte e podermos entregá-la. Esse é o nosso desejo em 2014. Mas eu gostaria aqui de dizer, e até por conta de que pude tomar conhecimento de que se levantou o risco de essa obra que recebe ordem de serviço nesse momento, poderia ter pendências em relação ao Tribunal de Contas da União e dizer que não, nós não vamos ter pendências em relação ao Tribunal de Contas da União. E não vamos ter pendências porque temos uma relação aberta, franca, direta com o Tribunal de Contas. e isso vale para esta obra como qualquer obra que seja e que esteja sendo realizada neste governo. Nós temos tido a oportunidade e especificamente em relação à construção dessa ponte de discutir com o Tribunal que faz seus apontamentos, nós apresentamos as nossas justificativas, os nossos relatórios, muitas ponderações que são acatadas pelo Tribunal e naturalmente faremos ajustes nesse caso específico da ponte por conta da mão de obra, porque tradicionalmente o DENIT tomava por referência 2,1 salário mínimo como base para a remuneração média em termos de mão de obra e entendeu o Tribunal e com isso nós concordamos que isso deveria ser ajustado a partir dos entendimentos, dos acordos com o sindicato da área de trabalho na região de modo que se possa apropriar correto e adequadamente os valores de remuneração de mão de obra. Não há nenhum problema e eu digo aos catarinenses não tenham receio de que haja algum tipo de problema ou algum tipo de dificuldade que possa constranger ou que possa impedir o desenvolvimento dessa obra. Nós não faremos nada que não esteja correto, nós não faremos nada que não esteja absolutamente ajustado e combinado com o Tribunal de Contas naquilo que o Tribunal tem razão, naquilo que o Tribunal aponta e nós devemos obedecer. Mas eu queria dizer mais, a vinda da Presidenta aqui tem uma dimensão maior e essa dimensão maior vai além dos 540 milhões que nós vamos gastar, que nós vamos investir para a construção dessa ponte. nós que por obrigação temos o dever de apresentar periodicamente a nossa avaliação em relação às obras que integram o PAC e que são de nossa responsabilidade à Presidenta Dilma, tivemos a alegria de vê-la afirmar de forma categórica e determinada. Nós vamos fazer também o túnel do Morro dos Cavalos. e enquanto estivermos com as obras do túnel sendo desenvolvidas, vamos melhorar as condições da via que hoje serve à população para que não haja um grande constrangimento e as pessoas possam por ali circular de forma mais tranquila, com mais conforto, com mais segurança e sem retenções, sem congestionamentos. Além disso, meus amigos de Laguna, meus amigos de Santa Catarina, a Presidenta Dilma nos cobrou, a Presidenta Dilma colocou como uma decisão irreversível do seu governo, vamos fazer a duplicação da BR-470, que também é igualmente muito esperada pelos catarinenses. e eu quero ter a alegria de responder às cobranças da Presidenta Dilma em relação à duplicação dessa rodovia com a conclusão de três lotes dos quatro nos meses de julho, agosto e setembro para que possamos dar o passo seguinte e avançarmos fazendo a licitação e começarmos as obras de duplicação da BR-470. Mas não paramos aí, nós vamos fazer também a duplicação da BR-280, cujo projeto executivo já deve estar pronto conforme me informa o nosso diretor-geral do DENIT, o general Jorge Ernesto Frasch, agora, no próximo mês de julho. acho que dizer isso, meus amigos, é dizer do amor, do respeito, do carinho e da fé que a nossa Presidenta tem nesse Estado, porque é exatamente com obras desse quilate, com obras dessa envergadura que nós podemos, na área de transportes, trabalhar criando infraestrutura, aprimorando a infraestrutura, criando as bases para que o Brasil como um todo possa crescer e aqui, especialmente, para que esse grande Estado, que é o Estado de Santa Catarina, possa crescer, possa se desenvolver sem dificuldades de infraestrutura, possa ter um horizonte largo à sua frente e eu acho que as decisões da nossa Presidenta são exatamente uma atitude que reafirma esse seu carinho e essa sua atenção para com o Estado de Santa Catarina. Nós aqui, Presidenta, a senhora pode ter certeza, vamos ter todo o empenho, ministro Ideli, para que essas obras andem e andem o mais rápido possível. Sempre, em todos os eventos relacionados ao PAC, nós dizemos as obras que estão incluídas no PAC não estão sujeitas à restrição, seja do ponto de vista orçamentário, seja do ponto de vista financeiro. E assim será com essas obras que eu aqui mencionei. Queremos trabalhar, queremos que elas ocorram e queremos que aqui, com a presença dos nossos parceiros que estarão trabalhando na construção dessa ponte, o limite, seja a capacidade e a competência dos senhores. E pode estar certo de que nós, no Ministério dos Transportes, nós, no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, com o comando lá do general Jorge Ernesto Frasch, estaremos juntos, mas estaremos cobrando de uma maneira muito forte para que os senhores andem com um ritmo acelerado, porque nós queremos entregar ao país, entregar aquilo que Santa Catarina espera. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, o governador de Santa Catarina, senhor Raimundo Colombo, a fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar a todas, a todos, especialmente a nossa presidenta da República, Dilma, cumprimentar o prefeito de Laguna, o Célio, ministro dos Transportes, Paulo Sérgio, a ministra das Relações Institucionais, nossa catarinense, nossa amiga Iberi Salvat, nosso vice-governador, nascido aqui, líder político de Laguna, Eduardo Pinho Moreira, nosso querido senador Luiz Henrique da Silveira, senador Cacildo Maldânia, deputado Décio Lima, que é o coordenador do Fórum Catarinense lá em Brasília, também os nossos deputados federais, o Ronaldo Benedetti, a Lucie Choinaschi, o Edinho Beis, a Carmen Zanotto, o diretor Geraldo Denit, o general Jorge Frasch, os senhores representantes das empresas. Presidente Dilma, hoje é um dia de muita alegria para Santa Catarina. Nosso Estado cresceu bastante, se desenvolveu, e, como todo o Brasil, nos últimos anos, tem tido um processo de crescimento bem acelerado, acentuado. E, hoje, aqui, nós estamos dando passos fundamentais para assegurar qualidade nesse crescimento. A ponte da Laguna, a ponte da BR-101, o túnel aqui anunciado, são obras fundamentais, essenciais. a sua presença em Santa Catarina, seja sempre bem-vinda, a senhora é muito querida pelo nosso povo, hoje, aqui, consagra esse momento extraordinário. Eu quero fazer um depoimento para a senhora, muito importante para mim. Há uns seis meses atrás, o general Jorge Frasch telefonou e disse, olha, eu vou ao seu Estado, porque nós precisamos conversar sobre algumas obras que estão aí. E eu disse, olha, o que o senhor precisa que a gente organize? Ele, nada, só quero conversar e eu preciso trabalhar aí. Ele veio com o motorista, o carro, e ele disse, o que o senhor vai fazer? Eu estou com as plantas aqui, eu vou olhar, eu vou visitar estas obras. Ele ficou dois dias aqui no Estado, anonimamente. Foi lá, veio aqui, foi na 470, foi na 280, voltou e disse, olha, tenho a posição completa, acho que vou falar com o ministro Paulo Sérgio, com a presidente Dilma, mas os encaminhamentos estão prontos. Nós precisamos fazer algumas modificações, me contou algumas coisas, e eu fiquei impressionado com, ele disse que era uma determinação sua, com esse jeito de trabalhar. Muito detalhado, muito transparente, procurando o melhor caminho. Eu queria dizer que eu fiquei orgulhoso como brasileiro, com as preocupações que ele estava, que ele estava, de custo, de eficiência, e hoje aqui a gente vê o resultado disso. O processo escolhido, a decisão tomada, a obra iniciando, da forma correta, transparente, certa. Eu estou orgulhoso de ser brasileiro, de ser catarinense, e quero agradecer à senhora e dizer que a senhora, além da forma certa que está conduzindo, tem pessoas certas conduzindo, e eu queria dizer isso porque eu acho muito importante. nossos sonhos que hoje são realidades, e eu falava muito isso com o nosso governador Luiz Henrique, a conclusão da 101, a duplicação da 470, da 280, sexta-feira a infra-aérea está para iniciar as obras do aeroporto Florianópolis, meu Deus, é tudo o que precisa acontecer e está acontecendo. A senhora está realmente fazendo um trabalho que orgulha e fortalece muito o nosso estado de Santa Catarina. Eu não quero me alongar, mas preciso dizer aqui na terra da Anitta Garibaldi, a nossa heroína, a nossa pessoa de idealismo, de história, de força, um exemplo para todos nós, que uma mulher outra vez escreve a nossa história. Um idealismo... com idealismo e com ações de coragem. Quero mais uma vez reafirmar o desejo catarinense e meu próprio, dos nossos amigos, de forte parceria, de ação conjunta, de trabalho em favor do Brasil e dizer que eu estou orgulhoso da senhora. Parabéns, muito obrigado. Receba a saudação, o abraço, o carinho e a admiração de todos os catarinenses. Que Deus lhe proteja e lhe dê essa força que anima todos nós. Obrigado. A seguir, o diretor-geral do DENIT, general Jorge Ernesto Pinto Frasch e o representante do consórcio, Marcelo Bissordi, assinam a ordem de serviço para a construção da ponte sobre o canal de Laranjeiras. Nós convidamos a presidenta da República, o ministro dos Transportes e o prefeito de Laguna a acompanharem a assinatura. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, a presidenta da República, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos. Boa tarde a todos vocês, eu vou começar cumprimentando aqui esse povo bonito, esse povo caloroso e amigo aqui de Laguna e cumprimentar todos os nossos brasileiros que nasceram aqui em Santa Catarina, os nossos catarinenses. Vou saudar e agradecer as palavras do nosso querido governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Queria cumprimentar também os ministros que estão aqui comigo, ministro Paulo Sérgio, Passos dos Transportes e a ministra Ideli Salvat, ministra catarinense das relações institucionais. Cumprimentar também o vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Cumprimentar o prefeito de Laguna, Célio Antônio. Os senadores, Luiz Henrique e Cacildo Maldânia. Os deputados federais, Carmen Zanotto, Décio Lima, Edinho Bess, a minha querida Lucie Swainack e o Ronaldo Benedetti. Agradecer e cumprimentar o general Frasch, diretor-geral do DENIT. Cumprimentar todos os prefeitos e as prefeitas aqui presentes. Cumprimentar também o senhor Luiz Nascimento, da Camargo Correia, em nome de quem cumprimento todos os funcionários e integrantes do consórcio responsável por essa obra. Cumprimentar os senhores jornalistas e as senhoras jornalistas aqui presentes, os fotógrafos e os cinegrafistas. Meus queridos amigos e amigas, hoje para mim é um dia também muito especial. Eu estou aqui em Santa Catarina, que é um estado que há mais de 40 anos eu conheço, porque nós éramos vizinhos, eu morava aqui perto, no Rio Grande do Sul, e há um hábito gaúcho que é vir passar as férias em Santa Catarina. E muitas vezes eu fiz esse trajeto, muitas vezes eu passei de carro por aqui. E eu tive a honra de poder decidir sobre essa ponte, a construção dessa ponte. Não só porque eu conheço esse fluxo, mas também porque o general Fraschi teve o cuidado de fazer uma gravação a respeito do congestionamento que ocorria aqui na região e que deu para me perceber como estava grave aqui o fluxo de veículos que se estreitava justamente na ponte. E por isso hoje eu estou muito feliz de estar aqui dizendo e vendo e presenciando essa ordem de serviço para iniciar as obras da construção da nova ponte Anitta Garibaldi. Eu assumo, assumo com todos os catarinenses, as lideranças catarinenses aqui presentes, os senadores, os deputados federais e o governador, esse compromisso de dar a essa ponte o nome de uma heroína brasileira. De fato, uma heroína de dois mundos, do Brasil e da Itália, da Europa e da América Latina. Mas uma heroína que honra muito nós, mulheres brasileiras, catarinenses, e que nos dá muita alegria, porque era uma mulher corajosa, era uma mulher determinada, era uma mulher de fibra. Nada mais do que é justo que essa nova ponte sobre a Lagoa do Imaruí tenha o nome de Anitta Garibaldi. Eu queria também dizer a vocês que para nós é muito importante essas obras de infraestrutura aqui no Estado. O Estado de Santa Catarina é um daqueles Estados especiais no Brasil. Por que são Estados especiais? Todos os Estados brasileiros têm os mesmos direitos, mas o desenvolvimento histórico de alguns Estados tornou-os lideranças em algumas áreas, tanto da produção industrial quanto da produção agrícola. quanto da prestação de serviços. E eu queria dizer que Santa Catarina é muito importante para o Brasil. É muito importante porque aqui, como o desenvolvimento começou primeiro, como as pessoas tiveram acesso à educação antes do restante de algumas regiões do país, aqui, tanto o governo federal, mas também o povo de Santa Catarina, tem um compromisso, que é o compromisso de continuar crescendo, criando emprego, distribuindo renda e melhorando cada dia mais a vida da população. Por isso, quando nós colocamos aqui, nesse investimento da ponte, mais de 500 milhões, nós estamos dando só um passo, porque é fundamental que aqui se continue esse processo. Para dar perfeita, para dar perfeita o encerramento das obras, todas as iniciativas que vão levar ao encerramento das obras da BR-101, é fundamental também que a gente faça o túnel do Morro dos Cavalos. E isso também é uma decisão do governo, construir o túnel do Morro dos Cavalos. Sem o quê, não se terá uma BR-101 nesta região, fluindo como deve. Além disso, nós sabemos que a construção do túnel do Morro dos Cavalos é uma obra complexa. Por isso, ao mesmo tempo que fazemos a obra do túnel do Morro dos Cavalos, vamos construir uma estrada, uma variante, para garantir que não haja as consequências de congestionamento nessa estrada tão importante para o sul do Brasil. Queria também dizer que nós assumimos o compromisso aqui de dar duplicação da 470 e da 280. Eu sei, até o governador levantava isso para mim, eu sei que a 470 é como se fosse uma espécie de coluna vertebral, de local de transmissão, tanto no que se refere à circulação de pessoas, como de bens, como de serviços, como de infraestrutura para os portos, enfim, ela é crucial para o desenvolvimento dessa região e, portanto, do Brasil. Queria também dizer para vocês que nós vivemos um momento muito especial hoje no Brasil. Vocês devem ter lido os jornais, vocês veem que há uma crise bastante intensa nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, a situação, nas últimas semanas, tem se deteriorado bastante. E as pessoas ficam pensando assim, e como é que fica o Brasil? Bom, como é que fica o Brasil? O Brasil fica muito bem. O Brasil fica muito bem porque nós não temos, nós não temos os graves problemas que tem nos Estados Unidos e na Europa. E por que nós não temos esses graves problemas? Porque ao longo da nossa história, nós brasileiros, desde o processo de abertura democrática desse país, há mais de 28 anos, nós viemos construindo a nossa estabilidade. Nos últimos anos, a partir do governo do presidente Lula, nós tivemos o cuidado de criar um conjunto de armas contra crises externas. Se vocês lembram bem, no passado, o mundo espirrava lá fora e nós pegávamos uma pneumonia. Hoje, nós não pegamos pneumonia. Vocês lembram que na crise de 2008, 2009, nós fomos atingidos pelas suas consequências, mas ela aqui no Brasil durou muito pouco. Agora, eu queria dizer para vocês que nós estamos ainda mais fortes do que estávamos em 2008, 2009. Agora, para ter uma ideia, nós temos 370 bilhões de dólares de reservas. Naquela época, ou seja, 2008, 2009, nós tínhamos 205 bilhões. E isso é uma garantia, porque você ter 370 bilhões de dólares é uma proteção contra o que quer que aconteça no sistema financeiro internacional. Nós temos condições de garantir que as nossas indústrias continuem exportando, continuem importando, continuem, enfim, funcionando. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que há um problema sério nos sistemas bancários dos países europeus. Por exemplo, recentemente, o jornal noticiou corridas para os depositantes dos dinheiros nos bancos, sacando o seu dinheiro para se proteger contra o que pode acontecer naquelas economias, com medo dos bancos falirem ou com medo dos governos não terem dinheiro para apagar seus créditos. Nós, no Brasil, não precisamos encostar em um tostão do orçamento brasileiro para expandir o crédito. Nós temos depositado no Banco Central em torno de 400 bilhões de reais a título de depósito que os bancos são obrigados a colocar no Banco Central como garantia do sistema financeiro público e privado. Portanto, nós temos 400 bilhões para enfrentar qualquer emergência de crédito. Além disso, hoje aqui nós damos mais uma demonstração que o Brasil é diferente da Europa. A Europa está enfrentando a crise, ao invés de buscar o crescimento, está enfrentando a crise, produzindo uma das maiores recessões que se tem notícia. A ponto de alguns países terem taxas de desemprego que nós sequer concebemos o que é uma parte da população jovem, a metade da população jovem de um país não tem emprego. É uma coisa que é um absurdo, é uma desesperança só. De fato, um país não tem esperança no futuro, porque o jovem é aquilo que é mais importante num país, o jovem e a criança, porque ele é o futuro do país em questão e o nosso futuro está preservado. Nós, hoje, temos um compromisso com o crescimento, a geração de emprego e a distribuição de renda. Daí porque essa obra, essa obra em que o governo federal coloca 500 milhões de reais e as outras obras, como as duas duplicações, a da 470, 280 e o túnel do Morro dos Cavalos, ela representa um investimento forte em infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, ela representa aumento da contratação de mão de obra, portanto, aumento de emprego. Ela representa demanda de cimento, demanda de aço, de todos os componentes necessários para se construir uma estrada. E mostra que o Brasil, ao invés de estar parado, esperando uma crise, está ativo, buscando, através de investimentos para beneficiar o seu povo, mudar as condições de combate e de resistência ao que vier de fora. Por isso, eu posso garantir a você, nós me perguntaram outro dia se a gente estava preparado para enfrentar o que puder acontecer na Europa. Eu posso assegurar a vocês, nós estamos 100% preparados, 200% preparados, 300% preparados. E essa obra aqui faz parte dessa resistência contra a crise. Nós vamos resistir à crise criando emprego, investindo em infraestrutura, investindo também nas atividades sociais necessárias para que o nosso país seja um país que, ao mesmo tempo que cresce, distribua sua riqueza. Um grande abraço a vocês todos, eu, de fato, estou muito feliz de estar aqui e acredito que todos vocês comigo têm um compromisso. O nosso compromisso é um só, o nosso compromisso é com esse país, com a força que esse país tem, com o fato de que nós, nós temos futuro e nós temos esperança. Um abraço para cada um. Nós não temos como trabalhar nesse momento com o calendário, porque ainda estamos nos procedimentos. Nós temos também o Morro do Formigão, que agora no mês de junho, como a licitação, ela foi uma licitação junho, no mês de junho, vai ser reaberta novamente a licitação do Morro do Formigão. E... Vai falar? Ah, ela vai passar. Então, tá bom. Bom, no caso da 470, o procedimento também é este. Nós estamos concluindo o projeto executivo da obra, concluído, será aberta a licitação por lotes, né? Provavelmente vai ter uma licitação já no início do segundo semestre e depois ao longo, né, dos outros meses de data. E a 280 ainda falta bater o martelo no valor, né? As três obras que estão batindo o martelo são a ponte aqui de cabeçudas, entre ponte e acesso, em torno de 600 milhões, o túnel do Morro dos Cavalos, 400, a duplicação da 470, 1 bilhão e 300. Então, totaliza 2 bilhões e 300 milhões. Com a 280, provavelmente vai ultrapassar a casa dos 3 bilhões de reais de investimentos em obras importantes, estruturantes para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Olha, a única que nós podemos ter, assim, a garantia, porque já está licitada e contratada, é a da ponte de cabeçudas, né? Que hoje foi ordem de serviço. Haverá um grande esforço, inclusive esse é o compromisso do consórcio, de buscar concluir a obra antes do calendário final. Portanto, ainda em 2014. Não, independente da compensação, além de todo este conjunto de obras, o governo do Estado ainda acessará a financiamentos da ordem de 3 bilhões de reais. Portanto, a perspectiva de obras no Estado de Santa Catarina, mais de 3 bi do governo federal e 3 bi de obras tocadas pelo governo do Estado. Então, é muito recurso. Vai ter veto e o prazo é dia 25. Vai ter veto? Vai ter veto. Qual é? Ela que sabe. Tá bom? Você acompanhou ao vivo a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para a Construção da Ponte sobre a Lagoa Imaruí, em Santa Catarina. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.